E aí, gente, tudo bem com vocês? Alzira aqui, Quintal da Azizi. Olha, meu povo, a Azizi hoje tá na trabalheira aqui nesse quintal, porque esse quintal tem serviço, tá, gente? Tem trabalho, tem bagunça e tem sujeira. E hoje eu tô com uma empreitada aqui, não é empreitada muito fácil, não. E eu vou mostrar pra vocês, né? Eu ganhei uma planta. É uma planta que já teve inscrita aí, que já me pediu pra fazer vídeo sobre ela, mostrar como eu replanto. E por um acaso, eu fui fazer um vídeo na casa da Célia, tá aí no canal. É o nosso último vídeo. E ela me deu umas amiocuca que tava lá encostadinha no cantinho do pensamento. E a bichinha tava bem sofrida. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Se eu aguentar pegar, eu vou tentar, né? Porque tá pesada. Mas eu vou mostrar pra vocês o estado. Gente, a Azizi pega uma coisa e derruba a outra, tá? Mas aqui, tá? Eu vou pegar. Calma aí. Calma aí. A Letícia tá aqui morrendo de rir, porque a Letícia fica só rindo. Esse aqui é outro sofrido que eu quero mostrar pra vocês também. Porque eu falei com a Letícia, assim, falei, olha, além da Azamiocuca, eu vou mostrar um alfinete que tá aqui no estado de calamidade também, porque o sistema... Precisa de replante, porque o sistema dele tá bem parecido com o da Azamiocuca. Então, tava lá. Quem viu o vídeo aí, viu ela mostrando essa Azamiocuca. E na hora que eu tava vindo embora, ela me deu. As pessoas, às vezes, costumam me dar as plantinhas pra salvar, tá, gente? E eu salvo com o maior carinho e amor. Olha o que que aconteceu com o vaso da Azamiocuca. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Olha a situação. Estourou todinho, né? Porque as raízes expandiram demais. O vaso, certamente, tava ressecado. E aí, quebrou, gente, ó. As plantas precisam de manutenção, tá, gente? Vocês querem plantas bonitas? Precisa de terra nova. Precisa de cuidados. Tirar o excesso de raiz. Olha pra vocês verem a situação. Eu tô aqui armada até os dedos, tá, meu povo? Brincadeira. Essa aqui é uma faquinha do meu pai, tá? Ele gosta dessas faquinhas aqui do sistema antigo. Pra descascar laranja. Então, ele não abre mão. Tava lá na minha mãe essa faquinha. Quando ele veio pra casa, ele pediu pra trazer a peixeira dele descascar laranja, tá? Mas olha aqui. Aí vocês falam assim, mas Izzy, essa é enferruja. Mas, gente, meu pai tá com 100 anos e a vida toda ele usou a faca assim, tá? Então, o que que eu vou fazer, né? Ele não abre mão da faquinha dele. Só que hoje eu peguei ela emprestado pra poder cortar aqui, porque ela é muito boa. Vem até uma plantinha aqui junto, que eu acho que é um ripsal, isso aqui. Gente, a minha tábua tá em falsa. Deixa eu consertar aqui. Deixa eu ver se eu consegui consertar. Que ela tá querendo tombar toda hora. Pronto. Aí, deixa eu tirar e botar pra cá, vou ver se eu salvo. Então, gente, olha o estado. Olha a situação das raízes. Deixa eu botar a planta em pé aqui pra vocês terem noção de como que ela está. Olha aqui. Eu acho interessante que eu nunca tinha visto flor de zamiocuca e hoje eu descobri que essa até flor tá dando, tá vendo? Pra quem nunca viu a zamiocuca em florescência. Aqui. É porque tombou, já quebrei aqui um pedacinho que essa daqui já, 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 né? Como é que fala? Já amadureceu o frutinho. Essa daqui aí, ó, como é que dá, ó. Parece um pouco com o antúrio, né? Sai essa hastezinha assim. Mas é isso, olha aqui pra vocês verem. Tá bonita, coitada. Mas sofrida, porque ela é uma planta muito, muito, muito resistente. Eu costumo dizer, pra você matar a zamiocuca, só se você encharcar ela, tá, gente? Tem gente que senta água nela e mata. Porque é uma planta rústica que não precisa ser regada com muita frequência. Mas vamos voltar aqui ao sistema de raiz. Olha aqui. Vou ter que dividir. Por isso que eu tô aqui com a faca. Porque olha aqui, não tem muito o que fazer terra mais nenhuma. Só raízes mesmo. Então eu vou dividir ela no meio aqui, por isso a faca. Pra mostrar pra vocês, né? Que pra conseguir fazer o replante dela, eu vou ter que cortar ela aqui no meio. Pra tentar... Tentar não. Eu vou salvar ela, né, gente? Eu queria um vaso grande, bonito, mas no momento eu não tenho. Então eu vou usar o que eu tenho aqui por enquanto. Vou tirar o excesso aqui de raiz dela. Porque eu preciso... Corta. Olha aqui, gente. Porque a zamiocuca também, ela não precisa muito de água. Ela tem essas raízes, assim, ó. Que ficam mais grossinhas, assim, no fundo, ó. Que é onde ela armazena a água. Tá vendo? Isso aqui, as raízes dela, ó. Fica bem, bem... Ó, parecendo umas batatas. Né? É bem parecida com a do alfinete. E aqui, ó. Ela junta a água pro período de sequidão. Aí as pessoas, muitas vezes, não sabendo disso, coloca muita água e ela acaba apodrecendo a raiz. Então, hoje, eu vou tirar esse excesso de raiz dela praticamente toda aqui. Olha aqui, pra vocês verem. Olha aqui pra vocês verem a quantidade de raiz. Né? Eu vou jogar aqui num cantinho. Aí você joga fora, Zizi? Não, gente. Não. Eu deixo aqui secando e depois eu misturo na terra. Ah, mas é tóxica. Mas aí não tem nada a ver não, meu povo. Porque a maioria das plantas ornamentais, eu já disse aqui e repito, elas são tóxicas. Mas aí quando se decompõe, que mistura na terra, não faz diferença na natureza. Elas sobrevivem do mesmo jeito. Vou tentar abrir aqui, sabe, gente? Pra tirar aqui o excesso, né? Olha pra vocês verem o estado. As amiocuca, gente, é uma planta bonita, ornamental, mas muito tóxica, tá? Então, pra quem tem pet, né? Pra crianças pequenas, assim, que mexe, é melhor ter, assim, um pouco de cuidado. Esse tóxico em brota? Esse tóxico em brota? É, eu não sei. A Letícia tá aqui me perguntando se esse tóxico em brota. Não tem brota aqui, não. Mas aí eu vou tirar fora, eu vou tirar todo o excesso dela fora, porque, coitada, não tem mais pra onde expandir. Olha pra vocês verem a situação, ó. Então, aqui em casa, gente, as pessoas sempre me dão planta pra salvar, tá? Eu, inclusive, tô ali com uma gerbra que uma amiga ganhou, não sei se foi dia das mães, que dia que foi. E que eu trouxe lá da casa dela quase morta e tá ali, maravilhosa. É, cansei, né, meu povo? Tá pensando que vida de quintal, dona de quintal é fácil, né? Não, tá, meu povo? Dona de quintal não tem vida fácil, não. Hã? Tá, não, Letícia, você tá aqui perguntando se não tá bom. Mas não tá, não, porque tem uns galhos aqui, esses touquinhos aqui que foram cortados as folhas, que eu quero tirar, porque senão não vai adiantar muito replante. Porque ela ainda tá muito cheia ainda de troncos, assim, de raiz. Eu quero, na verdade, dar um jeito de dividir a torceira, sabe? Não, não divide, né? Divide, não? Não, tira só a gente colocar a árvore. É difícil tirar, né? Não, não dá pra mim. Lá de capimão. Tá. Tô tirando aqui, gente, ó. Esses pedaços aqui, de onde foi que morreu a folha, provavelmente, né? Eu quero tirar, pra quando eu colocar no vaso, o vaso que eu tenho aqui não é tão grande. Pra ela encontrar... É. Pra ela encontrar espaço, pra poder vir brotos novos, né? Vim folhas novas. Porque ela tá muito, muito sofrida. Vocês veem que a terra aqui, que tinha nela, ó, já nem se via mais de tão sofrida aqui que ela tava. É, vou bater um pouquinho aqui, tá, gente? Como eu disse, como eu disse, é uma planta... Cadê minha faca, Letícia? A faca caiu aqui, tá, gente? Como eu disse, é uma planta. Por mim, eu dividi em dois, não? A Letícia não quer deixar eu dividir em dois, que eu disse ela que tava bonita assim, né? Mas, assim, como eu disse, eu acho que ela vai ser pequena pro vaso. Eu vou fazer um teste. Aqui ainda tem mais um tronquinho aqui que eu quero tirar fora. Ó, esses troncos aqui. Eu vou podar tudo. Até essa, acho, floral dela aqui, eu vou tirar fora também. Quero que ela respira, né, gente? Porque a raiz dela não tá conseguindo nem... Eu acredito que nem absorver mais nenhum tipo de nutriente. Porque tá muito cheio. E, assim, meu povo, deixa a sugestão de vídeo aí. Como a minha amiga que pediu pra mostrar como é que eu faço com as amicococas. Sugere aí. Eu tô querendo fazer um tour atualizado aqui pelo quintal. Pra vocês verem as mudanças, assim. As pequenas mudanças que a gente tá sempre fazendo. Eu digo que o quintal é como uma metamorfose, né? Ela tá sempre passando por mudanças, pequenas mudanças. E algumas plantinhas que chegam. E, às vezes, a gente não mostra porque não dá tempo mostrar nos vídeos. Eu achei um vasinho aqui, gente, um pouco maior. Tá vendo aqui, ó? Acabei descobrindo que eu tenho um aqui um pouco maior. Então, eu vou colocar até pouca terra aqui nele. Vou colocar a minha planta aqui. Desbastei bem as raízes com vocês. E vou até tirar um pouquinho mais da terra velha dela aqui. Porque ela vai encontrar uma terra nova. Então, vai ser melhor pra ela se desenvolver. Deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês. Olha aqui. Tá vendo? E, assim, gente, não vou molhar, tá? Ela vai ficar aqui. A terra já tá um pouco úmida. Olha o tamanho das batatas dela aqui, ó. Que é a raiz que armazena água. Tá? Esse é o segredo das amniocucas. E aí, teve uma pessoa que falou assim, Ô, eu matei minhas amniocucas. Eu acho, assim, incrível. Mas eu acredito. Porque, às vezes, a pessoa não entende. Hã? É. A mãe do meu neto matou a dela. Aí, eu falei, gente, mas como é que a pessoa mata as amniocucas? Mas depois... Nem todo mundo, gente, sabe? Que ela é uma planta muito suculenta. Tá vendo? O vaso ainda não é o ideal. Tem uma folha quebrada aqui que eu vou tirar. E, lembrando vocês, que ela se propaga através das folhas. Tá? Eu vou pegar esse pedaço de folha aqui. Vou cortar. Vou replantar. Essa folha aqui vai enraizar. Então, vocês não joguem as folhas fora, tá, gente? Porque ela vai enraizar. Esse pedaço aqui também eu vou plantar. Ele vai enraizar. Então, o vaso tá muito pequeno. Mas, assim, a primeira coisa a fazer aqui, que eu tô fazendo, na verdade, é salvando essa coitada. Sabe? Tô tentando colocar ela um pouquinho mais pra dentro aqui, pra eu jogar uma terrinha. Sabe? Então, no primeiro instante, é salvar ela, de certa forma, até eu conseguir comprar um vaso maior. O dia que eu comprar o vaso maior, eu mostro pra vocês a troca de vaso, tá? É só porque a Célia me deu no domingo, eu não tive tempo de cuidar dela. E hoje, eu resolvi fazer esse vídeo aqui, mostrando pra vocês a forma como é que eu cuido das amiocuca. A minha black que eu tenho lá dentro, eu vou trazer um tempo cá pra fora, vou cuidar dela também, tá? Ela tá lá dentro de casa já faz muito tempo. Tô achando que o desenvolvimento dela tá bem devagar. Então, vou tirar ela de lá de dentro de casa. Vou trazer ela pra respirar. Pra ela poder dar uma melhorada. Deixa eu usar uma sacudidinha aqui. Aqui, gente, pra terra descer, né? O vasinho realmente ainda tá muito pequeno pra ela. Mas já vai melhorar, né? A situação da pobrezinha. E vou fazer um vídeo logo, logo atualizado pra vocês, mostrando o quintal, tá? O quintal todinho pra minhas novas inscritas, meus novos inscritos que têm chegado aí no canal, tá? Eu vou mostrar, fazer um vídeo novo, atualizado, pra vocês verem que as plantas estão bem bonitinhas agora, depois que o sol voltou com força. Olha aqui, gente. Fala pra mim aí se vocês gostaram. É uma planta que é uma planta muito fácil de ser cultivada, tá? E que aguenta, assim, a falta de claridade. Ela não é tão exigente com a claridade como as outras plantas. Mas odeia sol. É uma planta que definitivamente não pode ser cultivada no sol. Se fica cultivada no sol, ela fica feia, queimada, amarela. Enfim, tá aqui. Logo, logo, a Zizi vai comprar um vazão grande, bonito, porque ela tá merecendo, né, gente? E vou colocar ela. Mas esses são os primeiros cuidados aqui com ela. Vou pôr aqui na sombra. Tá bem bagunçado o quintal, porque ele tá passando por um processo de arrumação, tá, meu povo? E agora eu tenho uma criança aqui em casa que tem horário pra comer, pra tomar café, pra tomar remédio. Então, nem sempre eu tô com tempo de vir pro quintal. Esse aqui, quem assistiu um tour lá pelas plantas do pergolado, que eu fiz, né? Tem vários vídeos aí do pergolado. Ele ficava pendurado lá no pergolado. De repente, eu descobri que foi subindo aqui, ó. Foi subindo, foi subindo. E eu falei, meu Jesus, quando eu vi, tava solto de dentro dessa cuia. Tava lá no pergolado. Olha o que que aconteceu. Olha aqui. Ó. Tá vendo? Já não tinha mais, é, provavelmente, praticamente nada de terra. Só raízes. Aqui, ó. E aqui, ele armazena água. É outra plantinha que eu vou cortar aqui o excesso de raízes. Ah, Zizi vai matar. Não mata não, gente. Tá? Essa é uma plantinha que ninguém mata ela facilmente. Inclusive, eu achei uma no terreno do hospital, onde eu fui consultar lá em Teixeira de Feitas, né? Que pessoal, lá parece uma floresta. Alguém jogou, acho umas raizinhas lá. Vou dividir ele, tá? Vou dividir, porque ele... Eu vou pôr em vaso de meia lua, vou pôr numa cuia. Tá vendo? Vou tirar um pouco o excesso dele aqui, ó. Daqui uns dias eu vou mostrar pra vocês o resultado, ó. Tiro bastante aqui essas raízes. Que eu vou pôr terra nova. Então, ela vai ficar daqui uns dias a coisa mais linda. Vou dividir em três. Vou dividir em três, porque... Ih, tá duro, tá, gente? Tem que ter força pra poder cortar. Tem que essa saquinha aqui. É aquela saquinha raiz, igual a Zizi. Olha aqui. Dividi em outra torceira. Vou tirar aqui o excesso. Tá? Tem uma escrita que fala assim, Zizi, pega nas plantas com mais carinho. É, me perdoa, tá, minhas amadas? Se vocês acham que a Zizi, assim, é muito estovada. Mas é o costume, gente. As quantas já acostumaram comigo, assim, sabe? Elas entendem o meu jeitão meio estovado. Mas com muito respeito com elas, tá, gente? Eu respeito demais as plantinhas. E respeito muito vocês que estão aí do outro lado. E a opinião de vocês também, tá? Pode reclamar aí com a Zizi estovadona aqui, que faz tudo assim nos coco. Mas dá certo, tá, gente? É, porque eu não sou muito delicada. Mas aí, ó, tirei o excesso, como vocês podem ver, ó. E aí, quando receber uma terrinha nova, ela vai se recuperar maravilhosamente. Vamos limpar isso aqui também. Porque eu tenho que limpar pra vocês verem como é que eu faço a limpeza das raízes. Não adianta eu vir cá e plantar sem mostrar pra vocês a realidade, tá? Porque na hora que vocês verem ela bonita aqui, vocês vão, vai, né, vão estar vendo a forma como eu fiz. É, bato um pouquinho aqui, ó. Pra tirar a terra mais velha dela. E assim, tirar os excessos das raízes mesmo. Tá vendo? Aí essa daqui eu vou devolver pra cuia. E esses outros dois eu vou plantar num vaso de meia lua. E ó, essa daqui eu vou deixar pra vir aqui pra cuiazinha, tá vendo? Olha, tava toda estufada. Agora eu vou conseguir pôr terra nela. Coisa que eu não conseguia antes. Dois vasinhos de meia lua, que eu aconselho muitas pessoas a cultivarem vasos de meia lua, principalmente se seu espaço for pouco. Tá? É, é de meia, as minhas eu... É uma planta, gente, de meia sombra. Né, que fica bem na sombra também, porque ela tava ali no pergolado desde que tenha claridade. Eu tenho uma que tá linda também, lá na minha parede verde, que tá pegando um sol mais filtrado, porque nós colocamos um sombrite 100% lá. 70%? Acho que é 70. É 70. Que eu tô até querendo trocar por um 100, porque lá tá muito quente ainda, mas o meu tá bonitinho lá. De Maínã fica lá no sol, tem um vídeo que vai aí pro canal a semana que vem, que ela cultiva no sol. Outra coisa que eu gostei muito, que lá na Gisele, tem um vídeo aí, o Tu Pelo Quintal da Gisele, eu perguntei a ela o segredo dos alfinestes dela ficarem bonitos daquele jeito. Aí ela falou, xixi. De vez em quando, a gente mistura um xixizinho na água e joga neles. Aí, a Letícia falou, mamãe, então você tá com a faca e o queijo na mão, porque vovô faz xixi num piniquinho lá no quarto dele, mistura com água e joga nas suas. Ó, meu povo, ainda não tive coragem não, tá? Mas, olha, acho que eu vou me arriscar. Aí teve uma escrita que mandou pra mim no Instagram, foto das avencas dela, maravilhosa as avencas dela. E aí ela falou assim, Zizi, o segredo é xixi. Meu Deus, eu tô desperdiçando o xixi do veinho, meu povo. Eu vou aproveitar, gente, o xixi do meu veinho aqui. Vou misturar com água e vou jogar, porque faz efeito. A gente acha que é a orelha, né? É, mas assim, brincando ou não, o nosso organismo, ele produz uma substância que chama ureia. E o povo usa ureia pra jogar nas frutíferas, nas plantas, pra poder elas produzirem, crescer mais rápido. Outro dia, eu joguei um fertilizante nas plantinhas, a Letícia tá me lembrando que eu joguei um fertilizante nas plantinhas lá da varanda, e aí a Letícia falou, mamãe, tá fedendo xixi. Aí eu falei assim, a única coisa que eu joguei aqui foi o fertilizante folhear nas plantas. Aí provavelmente ele tem ureia e que fede xixi. Por isso que às vezes o xixi tem um cheirinho meio estranho, gente. Eu acredito que seja por causa da ureia. Mas agora eu vou pegar, como eu disse, o xixizinho do velhinho, que é o xixi... É, vou misturar na água. É, não pode ser puro, tá, gente? Todo mundo que ensinou aí usar o xixi, mandou usar misturado com água. Então vou separar aqui um baldinho, hein? Vou aproveitar, gente, o xixi do meu velhinho, né? Que como eu disse, ele faz xixi no recipiente lá num... Num piniquim mesmo que fica lá no quarto dele. Porque pra ele se locomover o banheiro é pertinho, mas ele prefere fazer o xixizinho dele lá no quarto mesmo. Eu também prefiro pra poder evitar de ficar andando muito, né? Pra não correr o risco de cair. Vou aproveitar e vou começar a regar minhas folhagens que são mambaias e alfinete. Olha aqui, gente, ó. Então, um replante aqui. Um replante aqui, tá vendo? Vão pra parede. Deixa eu colocar aqui por enquanto. Eu tenho outros alfinetes que eu quero mostrar depois pra vocês. Tem um ali no pergolado. Vou pegar mais um pouquinho de terra aqui. Aqui, ó. Também não fiz fundo de drenagem. Botei uma terrinha. Vou colocar ele aqui e colocar mais terra. Vou pegar mais uma terrinha. Tá, gente? A terra já fica aqui perto mesmo, por isso. Olha aqui. Vamos juntar aqui, ó. Vamos dar uma batidinha. Tirar aqui as raízes que caíram aqui. Vamos botar aqui. Que a zizinha bagunceira, meu povo. Prontinho, ó. Tá vendo? Amanhã, vou diluir um xixizinho e vou jogar neles aqui pra se desenvolver, tá? Depois eu mostro pra vocês se o xixi faz efeito mesmo se é mito, mas eu acredito que é verdade. Além do aspargo, rabo de raposa, né? Pelo menos o pessoal chama ele assim que tá ali no pergolado. Eu tenho esse lindinho que tá até vindo acho, tá vindo, ó. Vem uma mudinha nova aqui, tá vendo, gente? Esse aqui foi minha amiga Márcia, que tem um vídeo feito lá na casa da Márcia. Foi ela que me deu esse aqui. Ele tem um espinzinho também, mas ele é bem bonitinho, bem delicado, parece uma arvorezinha, um pinheiro. Tá vendo que ele é mais ereto assim, ó, do que os outros. Aí pra vocês verem, tá vendo? Esse aqui eu botei num vasinho um pouquinho mais fundo. Deixa eu até tirar aqui uma folhinha que quebrou, mas deixa eu virar aqui pra vocês verem. Tá vendo? Esse fica aqui no pergolado e como eu disse, já tá dando sementinha, fica pretinha a semente quando tá madura e depois... A sementinha, deixa eu mostrar. É, a Letícia mandou eu parar aqui pra ela mostrar a sementinha. Quando ela ficar bem escurinha, bem pretinha, tá madura, você pode plantar, porque isso aí, eu ganhei a sementinha, plantei, e ele transformou nessa linda planta e a Zizi cansou. e nós vamos terminar, né, o vídeo de hoje. Agradecida a Deus por essa oportunidade, agradecida a vocês pelo dia de... por estar aí e vão mandar os abraços, porque tem muitos abraços aqui pra poder mandar. E hoje, eu tenho algo pra dizer pra vocês. Eu estava lendo a Bíblia, né, todos os dias eu faço isso pela manhã. E hoje eu terminei, porque eu recomecei ler a Bíblia do início, hoje eu terminei o livro de Gênesis. E a última parte do livro de Gênesis foi quando os irmãos de José, depois da morte do pai, ficaram temerosos com medo de José fazer alguma coisa com eles, devido todo o mal que eles fizeram a José. E aí, eles foram lá falar com José que seriam servos dele, porque eles estavam com medo de José se vingar. E José falou assim, olha, o mal que vocês tentaram fazer contra mim, Deus transformou em bem. Tá bom, gente? Então, nem todo mal é mal, tá? Tem males que o povo costuma dizer que vem pra bem. Então, quando eles venderam José, quando eles fizeram tudo aquilo com José, era Deus levando José na frente pra preservar aquelas pessoas com vida. então José entendeu isso que era Deus e não eles. Então, entenda isso, tá bom? Se você estiver passando por alguma provação, por alguma dificuldade, certamente, é para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado lá na frente. Lá na frente, você vai testemunhar dos milagres que Deus vai ter operado na sua vida, tá bom? Então, acredite dessa forma. E tenha abraços. Os abraços pra hoje, o abraço pra hoje, o primeiro aqui é pra Isa Chagas de Surucuruma, Rio de Janeiro. Eu acredito que eu falei certo. Isa, um grande abraço pra você, muito obrigada pelo carinho. Também a Maria de Jesus de Fortaleza, Ceará. Maria, muito obrigada, Deus abençoe você. Eloise Ferreira de Castanhol, no Pará. Eloise, um grande abraço, Jesus te abençoe. a Lucélia Barbosa e seu esposo Isaac para seus filhos Sadraque, Lucielli, um cheiro. Lucélia, muito obrigada, Deus abençoe você, seu esposo Isaac, seus filhos Sadraque e a Lucielli, um cheiro grande pra vocês. Célia Plantas de Goiânia, Goiás, Célia, um grande abraço, querida, obrigado aí pelo carinho, tá aí sempre comentando. Também a Miriam Pereira de Vitória da Conquista, Bahia. Miriam, um grande abraço pra você, querido. Deus abençoe muito você, sua casa, sua família. Lu de São Roque, São Paulo, um grande abraço, Jesus te abençoe muito, tá? Cleia e Marinalva do Paraná. Cleia, Marinalva, um grande abraço pra vocês, muito obrigada pelo carinho. Ana Lúcia Oliveira e sua mãe, Eloína. Ana Lúcia, um grande abraço, um abraço pra sua mãe, Eloína. Fala que a Zizi tá mandando um abraço bem apertado pra ela. Também, Carlos Eduardo, de Petrópolis, Carlos Eduardo, Jesus te abençoe muito, obrigada pelo carinho, por estar aí sempre comentando e seguindo a Zizi. Também, a Maria Suelina de Montanha, Espírito Santo. Maria Suelina, um grande abraço, minha vizinha aqui, né, mora bem pertinho aqui da Zizi. Jesus abençoe você. Ana Silva e Raimundo Carlos de Varjota, Ceará. Ana Silva, Raimundo, grande abraço pra vocês, obrigada aí pelo carinho. Vanilda Barcelos, de Campo dos Guaitacazes, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Vanilda, um grande abraço, todos os meus inscritos aí do Rio de Janeiro, tem vários, meu carinho, minha gratidão. Também, a Solimar, que mora no interior de Denerval Lobão, no Piauí. Gaguejei um bocado aqui, mas acho que saiu, né, Solimar? Muito obrigada, tá? Deus abençoe você. Sol, né? Que nome maravilhoso. Sol e mato, tudo de bom. Vânia Rodrigues, que sempre fica aguardando meus vídeos. Vânia, um grande abraço pra você. Muito obrigada pelo carinho. Também, a Helenice Gregório, de Autônio, no Paraná. Helenice é outra querida, que tá aí acompanhando a Zizinha desde o começo do canal. A Anete, seu esposo, Tassize, de Calcaia, Ceará. Anete, muito obrigada aí pelo carinho. Que Jesus abençoe você, seu esposo. Lu e sua mãezinha, sua mãezinha Jane, de Itaúna, Minas Gerais. A Lu, gente, ela é amiga, assim, da minha cunhada, só que a Zizinha não sabia, e a minha cunhada também não sabia de nada. E aí a minha cunhada pediu a Lu pra seguir a Zizinha lá no YouTube. Aí ela, é aqui no YouTube, eu tenho maneira de falar, lá no YouTube, né, gente? É aqui no YouTube. E aí a Lu falou assim, Zizinha, do quintal da Zizinha, já sigo. Aí a minha cunhada falou, gente, ter parente famoso é uma coisa, né? Então, assim, ficou brincando, mas, meu povo, nada de fama, toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Ele merece, né? Mas, assim, a minha gratidão, minha gratidão a vocês, primeiro a Deus, porque sem Ele nada podemos fazer, e a vocês que estão aí. Lu, abraço pra você, pra sua mãe, obrigada pelo carinho. Jane, é a mãe dela, Jane, minha cunhada Rosivânia, que mora em BH, mas que saiu compartilhando meus vídeos pra várias pessoas, meus inscritos aqui da minha cidade, tá? A Mônica, a Carol, o pessoal que me acompanha aqui na cidade, Marisa, Passos, e várias outras pessoas aqui da minha cidade, que eu não vou lembrar o nome todo, um grande abraço. Nanu, que é Minas Gerais, tá, gente? A minha cidade toda aqui, um abraço pra todo mundo que me acompanha aqui, meus famirinhos, Fernando Milenoa, Daniel, Eloá, Isabel, Davi, só um monte, tá, gente? Beijos, tá? Meu carinho e a minha gratidão, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, a mão da Zizi, meu povo! Fiquem com Deus! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí, tchau! Tchau, tchau! Amém.